Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcante Sejam todos bem-vindos ao canal, tá? Estamos aqui para mais um episódio da nossa série de gameplay do The Sims 2 E galera, eu estou com o jogo travado porque... Travado não, pausado, né? Eu estou com o jogo pausado porque no episódio anterior A Bruna estava espionando o vizinho pelo telescópio E adivinha quem está aqui? Eu acredito que seja o vizinho, né? Eu tenho quase certeza, eu não lembro, mas eu acho que era esse vizinho que ela estava espionando E eu estou pressentindo que a gente vai levar uns tapas agora Vocês estão preparados para isso? Porque eu não estou, gente, a bichinha está grávida Vamos ver o que é que vai dar aqui O que é que vai dar? Mas a culpa é dela, quem mandou ela... Ops, ops, ele chega correndo ali, ó Meu Deus, está na... Olha só, estava na velocidade de charro Ainda bem que ele não espionou ela Mas ele está ali, ó Por que você estava me espionando, sua tarada? Você vai ver, eu vou contar tudo para o seu marido Ele não, não, não É o que eu vi e valeu a pena Tipo isso, né? Bruna, Bruna Bruna só quer apanhar em todos os capítulos mesmo É isso mesmo, né? Bom, o Pé Grande está aqui no quintal cuidando das plantinhas, tá? Está cortando aqui Faz tempo que ele não cuida das plantinhas dele E agora eu vou colocar ele para pintar uma pintura personalizada Para pintar mais um quadrinho de vocês Maricotinha está aqui jogando xadrez Hoje ela está aqui, ó, sussa Bruno está no trabalho e as meninas estão na escola Gente, eu vou esperar as meninas chegarem da escola E eu acho que hoje, pronto O Pé Grande está pintando uma pintura personalizada Voltando aqui ao assunto As meninas foram para a escola E eu acho que hoje já dá para crescer Vocês pediram para eu fazer um festa de aniversário para elas e tudo mais Eu vou planejá-la, tá, gente? Eu vou planejá-la Quando elas chegarem da escola Eu vou ver se dá para elas crescerem hoje Porque se dá Eu já aponto toda a estrutura aqui Da nossa festinha e tudo mais E vai dar certo Tá, enquanto isso, Bruna Cadê Bruna? Ah, Bruna Ela comprou o MP3, né? Na vez que a gente foi lá para aquele shoppingzinho lá Ela comprou o MP3 Comprou a sua roupinha por lá Olha só, gente Grávida, mas no salto alto, tá? O jeito que ela anda É difícil reconhecer a íris por trás de toda a maquiagem e figurino Mas ela brilha como estrela na peça de teatro da sua escola Nossa Cidade A experiência de atuar para audiências lotadas Transforma eles numa atriz razoável Valendo a ela um ponto em carisma E, gente, no episódio anterior Bruna, você vai para onde? Limpar Não, vai limpar não, mãe Vem cá Vamos fazer alguma coisa aqui, ó Vamos estudar aqui os caminhos da luz Para a gente aprender mais alguma coisa E fazer mais alguma coisa Ó, no episódio anterior a gente fez essa lumináriazinha aqui, gente É legal ser bruxa Porque elas fazem umas coisinhas diferentes, sabe? Umas coisinhas bem legais e tudo mais E, assim No episódio anterior eu perguntei para vocês O que vocês achavam de deixar as meninas Tipo uma meio rebelde A outra mais puxada para a Patricinha Então eu vi muita gente falando para a Valentina ser rebelde E a Iris ser patricinha Pelo que eu percebi, né? E aí o fato de elas serem patricinha ou rebelde Tipo... Vai ser só o estilo, tá, gente? Porque eu vou deixar cada uma seguir realmente que elas forem e tudo mais E eu estou achando o seguinte Quando crescer A gente podia fazer um assunto diferente, né? Quando elas crescerem A gente pode colocar a Iris para ser uma nerdzinha, né? A gente coloca ela como aspiração em conhecimento E a gente pode colocar a Valentina em aspiração e romance, gente O que vocês acham disso? Ela vai querer ficar namorando todo mundo lá na universidade Vocês não sabem Fiquem avisados disso Mas eu acho que vai ser engraçado Porque a gente vai ter sims com personalidades diferentes E eu acho que vocês já podem fazer a lição de casa de vocês, né? Para vocês crescerem aí Nossa, elas brincam tão escandalosamente Vamos fazer a lição de casa também, Iris Vem fazer a lição de casa antes de crescer Oi, estranho Eu pensei que a linha inígena tinha... Nossa, o pessoal tá começando a falar que eu não tô dando trala pra eles Deixa eu baixar aqui uma procuração Tobi voltou do trabalho com 125 hoje, ok? Tobi, quando é que você vai ganhar a promoção, Tobi? E elas duas serão adolescentes em dois dias Ou seja, amanhã, gente Quando eu colocar amanhã Ou será que às 16 horas já dá pra crescer elas? Eu não sei Eu vou esperar um pouquinho, tá? Se às 18 horas... Aliás, às 18 horas Se já dá pra crescê-las Eu vou fazer a festinha aqui A gente arruma tudo rapidinho E eu faço a festinha pra elas Para elas já virarem adolescentes nesse episódio Tá, a Maricotinha está aqui arrumando a casa Elas estão fazendo a lição de casa A Bruna está estudando bruxaria E o Pé Grandes está aqui pintando um quadro Eu vou esperar das 18 horas, gente Pra gente aproveitar o máximo desse episódio, tá? Ops! Enquanto eu esperava, Bruno recebeu uma promoção Para a gente de criação artificial Olha só, gente A Iris correu aqui pra abraçá-lo Ela sempre faz isso Super carinhosa Bom, vocês lembram que ele era tratador de ratos Eu gosto sempre de lembrar disso Você está indo bem, Bruno Você está indo muito bem Talvez agora você nem precise ir trabalhar tanto Quer ver? Ó, ele tem folga na terça e na quarta É, ele ainda não está no nível da Bruna ali Que ela tem folga quase todos os dias na semana Olha eles brincando aqui Que fofinho, gente Mas ele está ganhando 1554, tá? A gente está ganhando muito bem E que bom porque a gente está precisando de dinheiro Para comprar ali e arrumar o quartinho do bebê, né, Bruno? Você sabe que vocês fizeram um bebê e ele está ao caminho E a gente vai precisar dar uma reformada nessa casa Eu nem sei mais onde eu vou enfiar o quarto aqui, gente Estou pensando em colocar o quarto das meninas lá para cima E deixar isso aqui para o bebê Se bem que ele é muito grande, né? Não, eu vou ter que fazer o do bebê Ou então eu coloco o do pé grande lá para cima e faço o do bebê aqui, ó O que vocês acham? Acho que vai ser mais ou menos isso, gente Talvez a Bruna já tenha o bebê nesse episódio E vamos lá, já vai dar às 18h Eu vou ver se já vai dar para crescê-la nesse episódio Bom, gente, como vocês sabem, né As festas entre esses dois são meio limitadas no quesito Boniteza, né? Mas, ó, eu coloquei a Bruna para dar uma festa de aniversário, tá? Deixa eu colocar aqui Deixa eu chamar o pessoal aqui E depois eu ligo para chamar o restante do pessoal Ok, chamei os convidados, tá, gente? Para a gente poder dar a festa Eu vou colocar elas para trocar de roupa, né? Para elas não crescerem com o uniforme da escola E aí eu comprei isso daqui, gente Olha quem eu chamei A Dulce E a Dulce veio, gente A Dulce Para quem não conhece a Dulce Ela é da primeira temporada, tá? E ela é uma empregada muito psicopata E ela está aqui Chamei, ela veio Ela veio com a roupinha de empregada, tá? Eu comprei esse negócio daqui Que é tipo um karaokê Para eles ficarem brincando aí Tudo mais Bruna, vem cá Vem servir Eu espero que a festa seja divertida Porque eu comprei bastante coisa divertida Coloquei um monte de luzes aqui, gente Porque aqui fora é muito escuro Não sei porquê Valentina, vem cá Vem curtir sua festa Ela está tomando, é isso? Ela está bebendo, é isso? Realmente? Eu acho que é só suco de abacaxi, tá, gente? Não se preocupem Não tem álcool isso daqui Mas, ó, link daí Não vai deixar a festa suja, não Porque se a festa estiver suja Eles ficam reclamando Que a festa está isso A festa está aquilo E eu quero que a nossa festa Seja uma festa divertida E... Bruno, vem pra cá, Bruna Vem convidar Olha, gente, veio muita gente Eu estou sentindo confusão lá Porque veio realmente muita gente Bruno, você tem que chamar seu pai, Bruno Vem cá, vamos convidar ele pra vir pra cá Né? Pra ver as netinhas crescendo Tá, ligando para o pai Convidando para entrar Vai vir a família toda dele também Gente, essa festa... Estou sentindo que não vai dar certo Vai dar confusão esse negócio Pra variar, né? Sempre dá Chamei a família do Bruno Espero que eles venham Eles já estão sujando aqui a festa toda Com certeza eu vou Mas pode ser que o resto da minha família Não venha junto Tudo bem Venha, pai Vê se você não é chance crescendo, por favor Maricotinha, ajuda aqui na limpeza Pra gente ter uma festa Levar o lixo pra fora Não levar agora o lixo pra fora Não Vou limpar isso daqui, ó Dulce, ajuda aí, Dulce Dulce Está aqui pra mim, gente Ela veio pra se divertir, a Dulce A galera está adorando aqui Os negócios de bolinha E eu espero que a festa Seja divertida E não venha nenhum policial Acabar com a minha festa Inclusive, eu acho que Eu já vou colocá-las pra crescer Antes que venha um policial Acabe com a festa A gente acaba com o aniversário frustrado, né, gente Vem cá, meninas Vamos crescer, vamos Vamos passar a festa já adolescentes Vamos suprar a velinha Ai, o Pé Grande estava pintando, gente Daqui a pouco eu mostro pra vocês O negocinho dele, tá? O quadro que ele fez Ó, a festa está nada mal A festa está nada mal A gente vai ver aqui, ó A Valentina crescer Depois a Valentina vai ser a Iris Iris, o seu bolo é esse aqui, ó Tá? Ai, gente, que legal Muita gente na festinha, tá? Gente, com licença Eu quero ver também Por favor Licença Eu quero ver Foi eu que cuidei, viu? Foi eu que criei Eita, que barulho Vai lá, Valentina Eu espero que tenha um filminho Não vai estar com nada, não Ela vai estar com as velhinhas agora Isso, gente Com licença Obrigada E aí vai ter filminho? Vai ter filminho? Vai ter filminho? Tá bom Todo mundo na frente Quase que eu não vi o filminho Gente, eu perguntei pra vocês O que vocês achavam da aspiração, né? Mas eu vou colocar a aspiração Dela pro romance lá na frente Qualquer coisa a gente muda Porque eu quero sims bem variados, né? Por quê? A Bruna A Bruna a gente colocou ela por conhecimento Né? E a gente nunca explorou assim Um sim com aspiração em romance Pra ver quais as confusões Tá perguntando aqui Quais sims querem que cresça junto com ela Eu não vou crescer não as crianças Vou crescer só ela mesmo Pronto Fico até um pouco triste Por ver essa época da minha vida ir embora Tudo foi tão fantástico Mesmo assim está na hora de encarar novos dias E eu me sinto muito bem com isso Que bom, né? Gente, espera aí Não vai comer bolo agora não Porque a Iris vai crescer, gente A Iris vai crescer, Valentina Ela foi pegar um pedaço de bolo É, ela vai primeiro observar A irmã dela crescendo E vamos ver agora a Iris, gente A Iris, eu vou colocar a expressão dela Por conhecimento, tá? Ela vai ser a nerdzinha E a outra vai ser a pegadora, gente A gente vai dar Vai ser muita confusão na universidade, viu? Eu vou preparando vocês Vai ser a terceira temporada dessa série Eu acho que desse ângulo eu consigo assistir melhor Lá vai a barulheira de novo, meu Deus Não vai ser nada mal Vamos lá, Iris Parabéns Parabéns Valentina, com licença Deixa eu ver Gente, tá divertido aqui, ó Tá animado Com licença Ou eu posso colocar a expressão por popularidade, né? Eu deveria ter colocado a expressão por popularidade na outra Agora já foi, gente Mas é difícil Eles ficam querendo fazer amizade o tempo todo Essa expressão deles por popularidade Eu vou colocá-la como conhecimento mesmo Ela vai ser a nerdzinha, né? Digamos assim Ou popularidade Porque popularidade tem mais a ver com patricinha, né? Eu vou deixar Eu vou colocar popularidade, gente Vai ser popularidade Vou dar duro Não vou crescer ninguém, não Vou dar duro, mas vai ser popularidade Eu sinto-me muito à vontade Se continuar assim Só o céu será o limite para mim Que bom, gente Vocês viram que elas cresceram muito bem, né? Eu me garantei na criação das meninas Hã Dá por nada não A festa está nada mal Gente, já podem comer aí, ó Pode pegar uma pedaça de bolo Fica à vontade Todo mundo Deixa eu ver aqui O pessoal cantando aqui, gente Olha ela cantando Tá dando uns lag aqui no meu jogo Acho que é porque tem muita gente aqui Olha aí, ó Tá dando uns travadinhas Meu Deus do céu, gente demais Meu povo, se vocês quiserem Metade para casa, tá? Ai, eu comprei também essas bombinhas, gente Vamos colocar essas Ai, que nojo Alguém arrotou, hein? Vamos colocar essas bombinhas aqui, ó Para estourar Eu comprei não só isso Olha, elas já estão ali, ó Brincando Que legal Que legal Tá dando uns travadinhas, viu, gente? Relevem isso Mas é porque tem muito sim aqui, ó Tá muita confusão Deixa eu acender as faíscas Eu comprei umas bombinhas Para a gente soltar lá fora, tá? Ih, alguém... Não, não, não Alguém esqueceu a comida no fogo Socorro Pé Grande, me ajuda Alguém esqueceu a comida no fogo E vai já começar a pegar fogo aqui Socorro Vou pegar o macarrão com queijo Só para pegar Eu acho que estava... Eu acho que estava sendo cozinhado, gente Já imaginou começar um fogo aqui no meio da festa? Ninguém merece, né? Só pega Só pega, por favor Tira daí, Pé Grande Não come, viu? É só para pegar Não come, não come Deixa aí Se o pessoal quiser comer, tudo bem Mas não come Agora vamos acender isso daqui, ó Vem cá, Iris Vamos acender uma... Uma faísca É uma faísca, né? Tipo uns fogos de artifício, tá, gente? Eu queria que a nossa festa fosse divertida Porque realmente tem muita coisa Coloquei muita coisa para eles se divertirem aqui Vem pra cá, Valentina Vamos ligar o som E vamos chamar todo mundo para dançar? Está todo mundo espalhado na minha casa, gente, ó A festa está totalmente sem controle Vamos dançar Chamar todo mundo para dançar Lá vem a polícia Lá vem a polícia Por que eu não convidei essa policial? Por quê? É outro policial, gente Vai acabar com a minha festa Ô, coisa chata Toda vez que eu faço uma festa Olha só Vou atacar com fogo aqui A nossa festa foi nada mal Mas foi por causa desse policial Que não me deixou finalizar a minha festa, tá? Certo Essa festa está muito barulhenta Vamos acabar com isso, pessoal Que chato Vem só para acabar com a minha festa Olha, eu tinha ajudado com fogo Com os fogos de artifício aqui Elas tiveram uma boa festa Na lembrança ficou ali uma boa festa Tchau, gente Obrigada pela presença, tá? Eu não sei por que vocês estão pensando mal do Bruno Mas tudo bem Eu entendo Valentina Vamos acender esse outro negócio aqui Porque eu paguei por isso E eu vou usar Ai, caraca, gente Eu comprei esse negócio aqui, ó Um fé para comida Eu esqueci de servir Disfarça Porque era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Disfarça Ó E mesmo assim eu ainda acho que eu cuido bem dos meus sims Eu acho Qual foi que foi o problema, mulher? Vai dormir, então Caraca, mas como parar de bolo antes? Porque eu paguei por esse bolo E eu não quero desperdiçar comida Tivemos uma festa nada mal Por culpa daquele policial, gente Ô povo e chato esses policiais Na próxima vez eu vou tentar fazer uma festa durante o dia Que é para ver se eles me deixam em paz Ó, vocês viram ali, ó Valentina e Pagrande tiveram amizade especial Ai, que legal Mas assim, eu não gosto de fazer festa durante o dia Porque ou eles estão na escola Ou eles vão trabalhar E aí é meio difícil Eu chamo os convidados e eles não vêm Mulher, ó Tua cama não é essa, tá? Essa daí é a cama do pé grande Tu cresceu sem aprender com a tua cama, Iris? Vai dormir lá na tua Ups, ficou aquela para vir para cá A gente já vai ter que fazer uma reforma também No quarto das meninas, tá? E quando eu for fazer a reforma no quarto das meninas Eu vou pegar e vou fazer já o quartinho do bebê, né? Porque elas cresceram ali Não, Bruna, a cama não é essa, Bruna Levanta Por que todo mundo vai para a cama do pé grande? Gente, eu tinha trancado a porta do quarto do pé grande Para ninguém, para lá Mas eu tive que destrancar Porque eu coloquei a caminha do Toby lá, né? Vem cá, vem dormir Vai todo mundo dormir, gente Cadê a Valentina? Eu vou colocar ela agora para dormir Porque senão daqui a pouco ela está lá no quarto do pé grande Dormindo na cama dele Não sei por que eles gostam dessa cama do pé grande, gente Acho que é porque dá muito conforto, né? Só pode Maricotinha, se você quiser Eu sei que você gosta, né? De fazer limpeza Você já pode começar, viu? Porque o negócio aqui ficou Ficou bem sujo Desliga isso daí Toby, você está bem, Toby? Está tudo certinho aí? Ok, gente Eu vou esperar o dia amanhecer, tá? Vou colocar aqui quem falta dormir para dormir Vou fazer uma limpezinha aqui para a gente continuar Ok, gente O dia está amanhecendo Eu coloquei a Maricotinha aqui para Guardar algumas sobras do que sobrou ali do bolo, né? As meninas, eu troquei as roupinhas delas Eu deixei ela mais ou menos no estilo rebelde E, gente, a roupinha que eu coloquei na Valentina É uma roupinha que me traz muita nostalgia Desde lá do começo do Descento 2 Quando nem existia expansão ainda Eu usava essas roupinhas aqui, gente Porque era tipo o estilo da Avril Lavigne Logo no comecinho, sabe? E é muito legal Daqui a pouco ela vai levantar e eu mostro para vocês Que é tipo uma camiseta regata Uma calça jeans Uma gravatinha aqui no pescoço Está muito legal, gente Daqui a pouco eu mostro para vocês E a Iris eu deixo ela mais no estilo meio patricinha mesmo Cadê? Ah, ela está tomando banho Daqui a pouco eu mostro para vocês Mas foi só um vestidinho Porque eu estou sem conteúdo personalizado No jogo para adolescentes O que foi, pé grande? Ih, começou a escândalo Faz tempo em nós, gente Faz tempo em um ambiente Você pode ajudar aí a maricotinha A limpar o ambiente, sabia? Você pode guardar essas sobras aqui Ou comer Não, você não está com fome Você vai lá guardar as sobras Depois toma um banho Que você está precisando de um banho Hoje as meninas vão para a escola, tá, gente? Ó, vai lá tomando ducha Alguém aqui já ligou a televisão Foi a Iris Iris, vem cá, Iris Desliga essa televisão E vai jogar um pouquinho de chá gris ali O que foi que ela viu ali? Ela tomou um suje Alguma coisa que ela viu na televisão Cadê a Valentina? Ó, vestidinho dela é o vestidinho do jogo mesmo Mas é fofinho, gente Olha só É um vestidinho de alcinha Com um lacinho nas costas Enquanto a Valentina foi tomar banho Eu queria mostrar a roupinha dela Mas ela foi tomar banho Nem precisa Tá boa a higiene aí para um adolescente Tá boa a higiene, né, gente? Vai lá se juntar a Iris Que milagre é esse Que o Bruno está tirando o lixo, gente? Um milagre aconteceu É um milagre aconteceu Bruno, você está tirando o lixo O que foi que aconteceu, meu filho? Que bicho te mordeu ontem à noite, hein? Olha só, gente A roupinha da Valentina Olha só a passinha dela Mal está, tá? O que vocês acharam? Vocês gostaram do estilo delas assim? O estilo delas brisas assim? E assim, gente Eu acho que no próximo episódio A gente vai jogar só o próximo episódio Aqui nessa casa Porque eu quero que o bebê nasça E a gente descubra Se vai ser menino ou menina Se vai ser gêmeos Eu espero que não sejam gêmeos Mas aí no próximo episódio A gente descobre isso, tá bom? E aí eu vou construir uma universidade Porque vocês lembram A última gameplay da universidade aqui Mas eu acabei perdendo Porque eu perdi HD Enfim, longa história, né, gente? Longa história do passado Ficou para trás Mas o que eu vou fazer? Eu quero fazer o seguinte Eu quero construir toda a universidade Com toda a estrutura Para que a gente possa jogar bem Bem à vontade, né? Que a gente possa explorar bastante As coisas da universidade E eu estou pensando em fazer uma turminha, gente O que vocês acham? Eu fico só das meninas Coloco uma turminha Não coloco uma turminha Me conta aqui nos comentários, tá? Não precisa ir Deixa eu mostrar para vocês O quadro que o Pai Grande pintou, tá, gente? O Pai Grande pintou mais um quadro aqui, ó É The Sims 3 Olha que lindíssimo Olha que lindo Mais um quadro que vocês enviaram ali A fotinha para o Pai Grande pintou E ficou muito bonito, tá, gente? Vamos fazer o seguinte O hashtag para esse episódio Vai ser Aniversário das Gêmeas Pronto O hashtag é aniversário das gêmeas Deixa, tá, gente? É muito importante Esse comentário de vocês É um gesto simples que vocês mostram E apoiam o canal, tá? Se você não quiser Comenta a hashtag Deixa só um memória Que pode ser uma carinha feliz Um coraçãozinho Qualquer coisa já ajuda E não esquece de deixar aquele like Que também ajuda bastante, tá, gente? Eu vou ficando por aqui Obrigada por terem assistido Um beijo grande já a todos E até a próxima Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON